Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Mais de Olho com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, dá aquele likezinho, entendeu? Dá sua curtida lá, se gostar dos vídeos do canal, se interessar Pô, se inscreve, dá uma força lá, eu te agradeço muito e não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Muitos aí não estão acionando o sininho de notificações, ele não está mostrando pra vocês os vídeos novos Atualizações, intensas coisas Eu venho hoje aí com um videozinho, ontem eu fui trabalhar, fiz o serviço aí do vídeo anterior Sobre tirar a entrada de ar aí da máquina, chutos de água, tanque com água, entendeu? Hoje eu vim aqui na empresa, de frente à empresa, do lado de lá da pista, ali é uma avenida ali Do lado de lá tem um rapaz que mexe com alinhamento, balanceamento de carro Botei lá a picape da empresa lá, que eu todo dia vou trabalhar com ela, né? Pra ele mexer lá, que ela tá dando uma puxada lá e tá fazendo os barulhos na suspensão Mandei ele fazer lá E hoje eu tô aqui na empresa, aguardando alguma posição Mas choveu bastante de noite, eu mostrando pra vocês Muita chuva Aí eu fui Aí eu fui e tô stand-by aqui esperando eles terminarem de arrumar lá Pra mim pegar a picape e levar pra casa Entendeu? Porque hoje não dá pra trabalhar Entendeu, galera? Mostrando pra vocês aqui Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês Vocês lembram Que aqui no terreno tinha Tinha uma máquina abandonada aqui Duas máquinas E um caminhão azul O caminhão azul já Melhoraram o caminhão Tá rodando A outra retro Tá rodando Só tá essa aqui ainda O rapaz falou que vai Botar pra rodar O rapaz falou que vai botar pra rodar Vamos ver o que vai acontecer Valeu, galera Um abraço aí Daqui a pouco eu volto aí com mais um pedaço do vídeo Pegando a saveira e partindo pra casa Um abraço, hein? Fala aí, galera Fala aí, galera Dando continuação ao vídeo aí Tô voltando aí Tô voltando aí E aí precisava fazer um Negocinho aqui na saveira, né? Aqui, ó A entrada do gás dela Foi colado com a Com a cola aqui Só que não Não aguentou com a vibração Rebentou E aqui tava abrindo O suporte do Do filtro Tava abrindo Aí tive que dar uma amassada Nesse aqui pra ele Dar mais uma pressão Valeu, galera? Peguei a saveira A suspensão dela Ficou legal Entendeu? O rapaz mexeu lá Precisava fazer pouca coisa Aí eu peguei ela Que é da empresa, né? E tô dando uma Guaribada aqui Pra eu poder Amanhã aí trabalhar Valeu, galera? Obrigadão aí Pela atenção de vocês Tá? Sempre tô postando Os vídeos aí Se vocês puderem Curtir Entendeu? E gostando dos vídeos Se inscrever no canal Eu agradeço Muito Valeu, galera? Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Valeu? Servicinho aqui Já tá praticamente feito Só soltar ali E passar uma colinha ali Tamo junto, galera Um abraço aí